Eu andei fazendo algumas preleções aqui por vídeos ou presencialmente, onde eu tenho falado sobre a associação entre a mágoa, o ressentimento, o recalque e essa ligação psicológica, essa disposição psicológica de algumas pessoas por conta desses sentimentos e a sua adesão ao nazismo no passado e hoje ao neofascismo. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Só o neofascismo se aproveita desses sentimentos? Não. Muitas vezes a esquerda também se aproveita desses sentimentos. Mas o que não ficou claro nas minhas falas, até porque a gente usa essas palavras de maneira intercambiável, é a questão do ressentimento, a mágoa ou o recalque. Muitas vezes a gente fala ressentimento, ressentimento, mas há momentos que... E a gente fala achando que as pessoas estão entendendo a transição semântica dentro do contexto. E às vezes elas não estão entendendo. Então eu venho aqui explicar a seguinte coisa. O ressentimento é uma questão psicológica, claro. Mas na filosofia do Nietzsche e em determinados momentos no discurso filosófico, ele sai deste campo do psicológico para alcançar uma dimensão de época, um estado de espírito, não da finitude do homem, não do homem, do indivíduo, mas um estado de espírito, digamos assim, do espírito hegeliano, do espírito do mundo. Então quando Nietzsche fala do ressentimento, ele está falando do ressentimento como espírito do mundo, datado e não datado. Porque o Nietzsche transita, ele põe a modernidade na sua época, mas depois ele transita com os conceitos de maneira transhistórica. Por exemplo, ele pode abrir a modernidade com Sócrates. Esse é um comportamento muito utilizável no Nietzsche. Então ele pode ver ressentimento em várias épocas. O que ele está chamando de ressentimento? Ele está chamando de ressentimento um quadro do espírito, uma disposição do espírito por conta da maneira como ele utiliza, da estratégia, do experimento que ele utiliza para dar combate à metafísica. Então ao dar combate à metafísica, ao mostrar que a metafísica busca o absoluto, e essa busca de absoluto é alguma coisa que nos tira da vida, e o Nietzsche está muito preocupado no engajamento com a vida, então ele faz uma estratégia de combate à metafísica, de combate ao platonismo. Então ele diz a seguinte coisa, reparem como nós podemos trabalhar com fortes e fracos, e nesse caso é uma tipologia para poder fazer a estratégia. E nesses fortes e fracos, o fraco, porque sofre a força do forte, se torna ressentido com ele, e faz desse ressentimento a sua força, porque ele vai minando o forte, ele vai dizendo para o forte que o forte não é forte, que o forte é opressor, e ele é opressor porque ele não se decidiu não ser opressor, ele tem a liberdade de não ser opressor. E, então, portanto, ao colocar a questão da liberdade, o fraco está colocando aí uma armadilha para o forte, porque o forte não pode, não pode ser outra coisa senão forte, ele não tem a liberdade de não ser forte, mas o fraco inventa a liberdade para dizer que ele poderia optar, e que se ele não opta, ele é mal. E, neste caso, o fraco está fazendo com que o forte caia na armadilha, se torne também um fraco, e esse movimento que o fraco faz é o seu exercer do seu ressentimento. Mas isso não se deve ser tomado como fulano de tal é assim ou assado, se deve ser tomado como uma tipologia, e não deve ser tomado como uma tipologia sociológica, onde a gente tem que encontrar as pessoas, tem que ser tomado como uma tipologia filosófica para entender a estratégia do Nietzsche de dar combate à metafísica, porque a metafísica é a fuga da vida, e a fuga da vida interessa aos fracos, que não a suportam, porque são fracos. Então veja como, dentro deste quadro, que tem que ter uma leitura filosófica e não sociológica e histórica, é que o Nietzsche está trabalhando. Então, quando a gente fala em ressentimento, a gente tem que tomar o cuidado de entender essas palavras do Nietzsche, e quando traduzir ressentimento para mágoa, e aí sim uma questão psicológica, poder fazer as mediações para dizer que determinados movimentos históricos, como o nazifascismo e também a revolução bolchevica e esquerda, utilizou desse espírito de época encarnado nas pessoas magoadas, nas pessoas fracassadas, nas pessoas ressentidas. Quem não está acostumado com a filosofia, não faz essa transição com várias mediações, e vai tomando, vai passando do empírico para a terminologia filosófica, sem entender o que está fazendo. E aí eu volto a dizer, é a pessoa que tem informação, mas não teve formação, não passou pela escola de filosofia. Então é uma pessoa que às vezes lê muito, mas não está entendendo o que leu, exatamente porque não amadureceu junto com os outros filósofos, junto no debate, junto na conversação. A maneira técnica de usar essa terminologia. É isso, gente. É isso. Tá ok?